E de volta a TV Max, Boni Colchões e Enxovais esperando por você, porque está na hora de você trocar o seu colchão. Olha só, preste atenção, seu colchão já está velhinho, então você tem que correr pra cá, aqui na Boni Colchões e Enxovais, porque aqui você tem o melhor preço, pronta entrega e uma variedade imensa, gente, e o maior estoque. E tudo porque a Boni Colchões tem 38 anos de tradição, isso mesmo que você ouviu, são 38 anos de tradição com muita credibilidade. Agora preste atenção nessa oferta Cliente TV Max, um maravilhoso conjunto de casal Ecoflex por apenas 10 parcelinhas de R$ 88,00 sem juros. É este colchão incrível, gente, um conjunto maravilhoso da Ecoflex por 10 parcelinhas de R$ 88,00 sem juros. Além de, é claro, que na loja 1 aqui da Boni Colchões e Enxovais, você vai encontrar toda a linha, linha completa de enxovais, gente. Um mais bonito que o outro, personalizado, pra combinar com o seu ambiente, com o momento que você quer estar usando ele também, é incrível, você tem que correr pra cá e aproveitar. Agora, linha de travesseiros também, uma variedade por completo. Você também vai encontrar aqui cortinas, pijamas e preços arrasadores. Não tem pra ninguém, só a Boni Colchões e Enxovais que oferece isso pra você com toda certeza. Agora nós vamos conferir mais promoções da loja 2 da Boni Colchões e você vem comigo nessa oferta. Agora nós estamos na segunda loja da Boni Colchões e olha, esta loja, gente, é incrível, sabe por quê? Porque ela é composta por dois pisos. Aqui no térreo você vai encontrar maravilhosos conjuntos box e, claro, as cabeceiras que deixam o seu quarto mais elegante. E olha, no piso superior, como nestas imagens que você está conferindo aqui na TV Max, você vai encontrar uma enorme variedade de colchões em espuma. A Boni trabalha com as melhores marcas do Brasil, sendo representante autorizado dos colchões Castor, Ortoflex, Gazin, que é a marca do cantor Daniel e Ecoflex, fazendo também colchões sob medida. Olha só que praticidade e facilidade pra você. Agora, pra encerrar o nosso comercial, essa volta da Boni Colchões à TV Max, prestem muita atenção nesta promoção sensacional e imperdível que só a Boni Colchões oferece pra você. Maurício, mostra a pilha de colchões que nós temos aqui. Olha, conjunto box Castor, esse é o melhor preço que existe. Você não vai achar em lugar nenhum com uma qualidade Castor com um preço tão baixo. Prestem muita atenção. É um conjunto box solteiro de molas por apenas 10 parcelinhas de R$ 58,50. Esse conjunto custava R$ 699. À vista, ele está saindo por R$ 585. Parcelando pra você em 10 prestações de R$ 58,50. Olha, tem três coisas bacanas aqui na Boni Colchões. O preço barato, você usa este colchão dos dois lados e aquela forma de pagamento facilitada. Então, você não pode perder tempo e correr pra cá e aproveitar. E sem falar da durabilidade que você vai encontrar também neste conjunto incrível só na Boni Colchões. E só quem faz isso pra você é a Boni Colchões em Chovais há 38 anos, atendendo toda a Piracicaba em dois endereços. Atenção, na loja 1 na Avenida Rui Barbosa, número 47, e na loja 2 na Avenida Maria Elisa, no número 135, que é essa que nós estamos gravando aqui na Vila Resende, no coração de Piracicaba. Atendendo a toda a região. Atenção, faça sua encomenda que a Boni Colchões leva pra você. Boni Colchões em Chovais esperando por você. Corre pra cá. Corre pra cá.